Olá, meus amigos. Bem-vindos ao canal Liberdade de Expressão, um canal onde você encontra comentários e análises sobre segurança pública, política e outras mazelas, sem políticos de estimação e com a coragem de quem combate a criminalidade sem medo de revelar a verdade. Eu sou o professor José Ricardo Bandeira e hoje eu quero explicar para vocês a estratégia de depoimentos simultâneos que está sendo implementada hoje pela Polícia Federal de Brasília no caso de investigação sobre as joias que foram dadas de presentes à Presidência da República. Essa estratégia é uma estratégia muito interessante, ela é pouco utilizada no Brasil, mas largamente utilizada em outros países, como por exemplo os Estados Unidos. Se você já viu algum filme ou algum seriado policial americano, você certamente já viu essa estratégia sendo implementada, onde a polícia traz os suspeitos, coloca um suspeito em cada sala e começa a realizar lá o interrogatório simultâneo, sem que um suspeito não saiba o que o outro está falando. E em determinado momento, logicamente o investigador, o interrogador, a pessoa que está ali responsável pelo interrogatório, ela pode utilizar como estratégia dizer para a pessoa que está sendo interrogada que o outro já está colaborando, que o outro na sala ao lado já está falando tudo e que se ele não colaborar também, que se ele não falar também, ele vai ficar para trás. Ele não vai ter os benefícios de uma colaboração premiada, de uma delação premiada. E isso surte muito efeito, pois gera insegurança ao interrogando sobre o que de fato está acontecendo na sala ou nas salas ao lado. Então essa estratégia é muito útil, ela serve para desestabilizar a pessoa que está sendo interrogada, desestabilizar emocionalmente e psicologicamente a pessoa que está sendo interrogada. Serve também para dificultar que haja uma combinação de versões, que os interrogados combinem as suas versões e serve principalmente para não permitir que a pessoa que está sendo interrogada saiba o teor total do interrogatório da outra pessoa. Se eu não faço interrogatórios simultâneos, certamente quem foi interrogado antes pode falar, para quem vai ser interrogado depois, o conteúdo daquelas perguntas ou a linha de investigação implementada pela polícia. Então essa é uma ferramenta muito, muito importante e muito útil dentro do interrogatório moderno. Essa estratégia de depoimentos simultâneos, ela é chamada hoje de dilema do presidiário. Onde o presidiário tem esse dilema, colaboro ou não colaboro? A outra pessoa está falando tudo ou não está falando tudo? Essa teoria do dilema do presidiário, ela é derivada de uma outra teoria que é a teoria dos jogos. A teoria dos jogos foi implementada lá pelos anos 1920 nos Estados Unidos. É uma teoria ligada à economia, que ela estuda o comportamento de diversos jogadores quando eles estão em uma competição, ou seja, em uma competição social, em uma competição entre pessoas, não importa qual seja a natureza dessa competição, esses jogadores tendem a se comportar de determinadas formas. Um dos grandes implementadores estudiosos dessa teoria foi o John Nash. Se você já assistiu aquele filme Uma Mente Brilhante, você vai ver lá o John Nash desenvolvendo a teoria dos jogos. E a teoria dos jogos foi posteriormente incorporada à criminologia através desse dilema do preso. Isso aconteceu mais ou menos lá pelos idos dos anos 1950, onde se pega a teoria dos jogos e se adapta para a criminologia e se cria lá o dilema do presidiário, que ele vai ficar realmente sujeito a essa manipulação do investigador, visando esclarecer os fatos do inquérito. E para esclarecer esses fatos do inquérito, o investigador se utiliza do epitâmetro de Quintiliano, que propõe sete perguntas que deverão ser respondidas para que a gente consiga solucionar um caso, solucionar um crime, um caso, uma investigação, seja ela criminal ou científica. Essas sete perguntas são que, quem, quando, por que, onde, como e com auxílio de quem. Uma vez respondidas essas sete perguntas, um investigador, um perito, um policial, ele é capaz de esclarecer qualquer crime. É capaz de solucionar qualquer crime, desde que ele consiga achar as devidas respostas para essas sete perguntas. Então, toda a estrutura de um interrogatório será baseada, tanto no dilema do presidiário, quanto no epitâmetro de Quintiliano, que vão dar as bases para que seja possível esclarecer o inquérito e apurar, logicamente, quem são os culpados e quem são os envolvidos nesse crime. Logicamente, toda essa estrutura só é montada pela polícia quando a polícia tem como objetivo esclarecer se existe uma organização criminosa, se existe uma formação de quadrilha. Por isso, toda essa estratégia é montada em virtude da presunção de que existe ali uma organização criminosa. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, eu peço para que você curta, para que você se inscreva aqui no canal, compartilhe, para que a gente possa levar a informação ao maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado e estaremos juntos novamente em breve.